E aí galera, beleza? Aqui é o Zangado e hoje eu trago pra vocês, isso mesmo, mais uma dica super, hiper, mega, importante de como economizar até 90% em seus jogos, tá? Jogos de PC, AAA, lançamentos, pré-venda, que está saindo de R$ 400,00 por R$ 80,00, de R$ 500,00 por R$ 50,00, cara, muito preço maroto. Inclusive, eu tô de olho em alguns aqui, né? Eu já até comprei alguns como MK1, Street Fighter VI, né? E comprei também até mesmo o Demon Slayer, acho que eu cheguei a pegar também, peguei, eu acho que o Hogwarts Legs, peguei vários jogos, recentemente, 4 Remake com a DLC da Aida, né? Que também não tem no Torrent, tem muita gente falando, ah, mas tem Torrent, não sei o que, tem Hydra, né? Galera, os jogos que eu vou mostrar aqui pra vocês não tem no Hydra, não tem no Torrent, vai ser difícil pros caras quebrarem. Então, você vai comprar um jogo barato, original, com atualizações frequentes, que vai rodar no seu PC sem vírus, sem nada, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês do que se trata, que é a Casa dos Gamers, galera, que é uma plataforma que disponibiliza vários e vários jogos de PC pra vocês estarem jogando com preço acessível. E eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui, essa é a página inicial, ele já tem jogos aqui, ó, de lançamentos, tá? Silent Hill 2 Digital Deluxe Edition, saindo por R$ 80,00, de R$ 399,00, por R$ 80,00. Da mesma forma, a Dragon Ball Z Sparking, que eu tô super de olho, ó, já coloquei até o coraçãozinho nele aqui, ó. Daqui a pouco aí, assim que cair uma mão, né, ó, ó, já pego também, meu queridão, ó. Dragon Ball Z Sparking Ultimate Edition, mais nobres. De R$ 444,00, por R$ 80,00, isso mesmo, tá barato, hein? Moral for Ragnarok também, Digital Deluxe Edition, né? Aí, de PC, de R$ 300,00, por R$ 50,00, esse daqui também é outro que eu tô de olho, mas eu tô mais olhando aqui, esse aqui, ó, esse aqui eu tô namorando bastante mesmo, que é o famosinho Dragon Ball Z Sparking Zero, esse parece ser muito legal, parece ser muito legal. Bom, então, como é que funciona, galera? Eu não vou, é, alongar muito o vídeo, não. Bom, galera, como eu disse aí, sempre falo, as coisas que eu trago aqui pra vocês são coisas que eu faço, são coisas que eu compro e testo pra vocês. Já comprei vários jogos com eles, já entrei em contato com ele, vi o WhatsApp, troquei mó ideia, né, sobre a questão de jogos e tals, né, que uma vez eu deixei, eu coloquei minha conta errada lá, errei a senha umas três vezes, até que bloquearam, porque eu esqueci a senha, não anotei, aí eu mandei mensagem pro cara, o cara me ajudou e tal, me mandou a senha de novo, mandou o código, pô, o cara é super gente fina, entendeu? Eu achei bem legal o atendimento deles lá, tá? E eles estão com o site aqui, galera, vendendo vários jogos pra um preço muito bom. Bom, e agora, vamos lá, como é que funciona, galera, esse site aqui? Primeiro você escolhe um jogo que você quer comprar, tá? Aqui, por exemplo, vamos supor que eu quero Sparking Zero. Ah, eu quero comprar Sparking Zero. Antes de você comprar, você tem que ver como é que funciona. Primeiro que esse jogo é um pré-venda, tá? Vamos supor que seja um pré-venda, mas pode ser qualquer outro jogo. Pré-venda, vocês já sabem, compra o jogo lá na conta lá, e só vai poder baixar quando lançar o jogo. Mas vamos supor que não seja pré-venda, é um jogo normal, só pra dar um exemplo. Vamos lá, você vai comprar esse jogo. Galera, aqui já tem um adendo aqui pra vocês entenderem, eu vou explicar melhor. Você estará adquirindo um jogo conosco, original Steam. É isso que eu queria falar também pra vocês. Jogos não é craqueado, não é pirato, o jogo é original, você vai jogar na conta deles, mas o jogo é original, tá? Não vê que é um jogo é pirata, não é, é o jogo original, mano. Tem gente que é meio embaçado. O modo do jogo é offline. Isso que eu ia falar também, o modo do jogo é offline. Você vai baixar o jogo, tá? Na conta, vai ter a conta, você vai pegar, eles vão mandar uma conta com a senha. Vocês vão acessar essa conta, lá na conta, vocês vão baixar o determinado jogo. Por exemplo, Dragon Ball Z Sparking Zero. Vai estar lá o joguinho pra você baixar. Você baixa o jogo e coloca depois pro modo offline, tá? Vocês não entram mais na internet, deixa lá o modo offline e desativa a nuvem, tá? Desativa a nuvem, que aí vocês não vão ter problema nenhum. Vai poder jogar de boa. Esse é o único, assim, que algumas pessoas falam, mas não pode jogar online. É, o único adendo, assim, realmente é que não pode jogar online, é pra jogar offline. Mas, cara, vocês vão pagar, tipo, 90% a menos do valor. Vai jogar um jogo pré-venda que, tipo, só gente que realmente tem, mano, tá tendo acesso, tá? Pra poder jogar, entendeu? Então, assim, eu acho, assim, que vale a pena, cara. Eu mesmo não ligo pra troféu, não ligo pra tempo de jogo, entendeu? Eu jogando ali, me divertindo, né? É de boa. E outra coisa também, já tem várias formas de você jogar online, galera, que vocês não precisam usar Steam. Inclusive, tem o Parsec aí que permite isso. Eu já trouxe vários vídeos no canal. Dá pra jogar até em 4K, 60 FPS. Inclusive, eu vou fazer um vídeo do Parsec pra vocês aí. Enfim, galera, aqui vocês vão mandar uma conta pra vocês. Vocês vão baixar o jogo lá e vai jogar offline na conta deles. Ah, mas qual jogo que vale a pena, Zangado? Comprar aí todos, cara. Qualquer um desses jogos aqui vale a pena. Mas se você for um cara, assim, que não gosta realmente de jogar nada online, nada online, só gosta de single player, pega o Ragnarok aqui, ó, por exemplo, né, que é um lançamento. Tem um lançamento aqui do Ragnarok. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, o Ragnarok, por exemplo, é um jogo totalmente single player. Então, você vai poder jogar offline de boa. Ah, mas nunca vai poder entrar online? Sim, galera, de vez em quando vocês vão poder ligar a internet pra poder atualizar o jogo, tá? De vez em quando é bom ligar pra poder atualizar o jogo. Atualizou o jogo, coloca no modo offline de novo, que daí dá bom, tá? Aí vocês não vão ter problema nenhum, tá certo? Isso aqui é uma super dica que eu tô dando pra vocês, que eu testei aqui e funcionou. Eu tenho os jogos aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Eu não ia fazer isso não, mas eu vou fazer. Eu vou abrir a minha Steam pra vocês aqui e vocês vão ver as contas que eu tenho que eu comprei com eles, tá? Eu comprei com eles lá, troquei mó ideia, vi os valores aqui, ó. Essa conta aqui é do Hydra e essa conta aqui é o Street Fighter 6 que eu comprei com eles, ó. Cyber Jogar Off, ou seja, até o nome da conta já é sugestiva pra você jogar off, tá? E aqui, ó, Cyber Jogar Off também, né? Aqui eu comprei o Mortal Kombat 1, também um jogão, super recomendo que vocês comprem. Compre o jogo, galera. Mano, é muito bom esse jogo, maneiro demais. E o preço tá muito maroto, eu vou mostrar pra vocês quanto é que tá. E esses dois jogos aqui, galera, não tem na Steam Verde, tá? Não tem no Hydra, não tem em nenhum lugar. Vocês só vão achar original, tá? Vocês só vão achar original. Então não adianta procurar, não. Até esse Resident Evil 4 aqui, remake, que tem a versão com a Ada, não tem pirata. Pelo menos até agora eu não achei, tá? Então, galera que curte aí um Jack Sparrow, fica atento aí, ó. Dá pra comprar, pagar barato no jogo original, beleza? E é muito bom, galera. Esse jogo aqui, muito bom. Bom, esses são os três jogos que eu adquiri, mas só que tem mais também. É que tanta conta, cara, que aqui nem cabe mais, porque eu sou meio... Eu tenho muito jogo, cara. Na verdade, é muito jogo. Tá bom? Então é isso que eu queria falar pra vocês. Espero que vocês tenham entendido aí como é que funciona o sistema. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou trazer uns vídeos compilados, né? Das melhores ofertas aí, não só desse site, mas de diversos sites também. Várias formas de baixar jogos. Gratuitos e pagos também. Tá certo? Mas isso vai ser no outro vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado aí, entendido como é que funciona. Comentem o que vocês acharam desse site, dessas dicas aí. Tá? Eu vou estar tirando dúvidas de vocês aí. Só que com educação, com respeito e perguntas coerentes, tá, galera? Tem gente que pergunta umas perguntas muito loucas, muito viajadas, entendeu? Já expliquei muita coisa aqui. Não sei nem se tem como surgir alguma dúvida. Mas se tiver, eu vou deixar meu grupo do Discord também. Tem lá no meu canal, tá? Na aba do meu canal tem o grupo do Discord. Entra lá, a gente troca uma ideia, conversa, assim, pelo menos. Lembrando o quê? Só um outro adendo aqui também. Eu não tô ganhando nada pra fazer propaganda pros caras. Eu tô dando essa informação aqui porque eu achei maneiro. Eu achei muito barato, cara. Esse Spargin Zero aqui, ó. Esse Spargin Zero aqui, pô, por 80 conto, mano. Você vai pagar, ao invés de você pagar 500, você pagar 80 conto? Pô, é muito massa, cara. Esse aqui o cara paga no Pix aí e já era, mano. Tem um jogo pro resto da vida, entendeu? Então, pô, muito maneiro. Esse Slate Hill 2 aqui, ó, né? É muito maneiro também, cara. E tenta conta aí, Gorofor, Agnarog, aí pra quem curte Gorofor aí, ó. Saga do Kratos, né? Pô, maneiro demais. Então, só dica tópico pra vocês, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe aquele like maroto. Se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nada. Zangados pedindo. E... Fui!